Mais uma estrutura para combater os tipos de crimes bem comuns atualmente. Aqui, equipes especializadas vão investigar denúncias de discriminação racial, religiosa, além da violência por orientação sexual. Uma delegacia anti-racismo e preconceito. A delegacia é especializada na apuração desse delito. Nós vamos receber essas vítimas, acolhê-las, porque a gente entende que no momento que essa pessoa ela é vítima de um delito desse, ela é agredida inclusive nos seus direitos fundamentais, que é o direito à sua sexualidade, à livre expressão religiosa, à questão da sua cor, da sua raça, da sua fé. Então a gente entende que essa vítima chega aqui bastante vulnerável e temos esse trabalho de acolhimento. Nós fazemos o registro dessa ocorrência e também vamos partir para a apuração do delito, onde é necessário inclusive que a vítima traga provas, isso é muito importante. É a primeira delegacia contra crimes por discriminação racial, religiosa ou de orientação sexual do Estado. A nova unidade da Polícia Civil vai investigar os casos baseada nas leis contra esses tipos de crimes. Uma justiça cada vez mais rígida a essa violência. A delegacia especializada é toda estruturada para dar suporte a essas vítimas desses tipos de crimes. Tem uma sala, inclusive, para fazer o registro do boletim de ocorrência. A denúncia, aliás, é fundamental para combater esses crimes tão atuais. A delegacia funciona dentro do Centro de Formação e Inclusão Socioprodutivo, onde também está o Centro de Referência LGBT. O equipamento, ele consolida essa perspectiva de defesa da nossa população. Nós temos um centro de referência, nós temos leis, mas é necessário uma delegacia especializada para que a nossa população tenha um atendimento qualificado na área e que se tenha uma atenção maior a esse crime, que é o crime de transfobia, o crime de LGBTfobia. Qualquer pessoa pode denunciar os crimes de ordem racial ou de gênero. Um basta na intolerância. Qualquer injúria, ou seja, xingamento, baseado na cor, na religião, na orientação sexual, identidade de gênero, procedência nacional, na raça, a pena hoje são de cinco anos, passou a ser um crime inafiançável e também imprescritível para demonstrar a gravidade dessa conduta.